Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo, hoje a gente vai vir com uma novidade aqui para alguns que vai ser muito legal e o nome desse software é Memo, é um emulador, ele vai fazer com que o seu computador se comporte como se fosse ou um tablet ou um celular, é bacana porque tem aplicativo que só roda no celular ou no tablet, e aqui dá para você ver imagem empregada, fica legal, show de bola, acho que vocês vão curtir, tem muita gente que já usa, ele na verdade é um concorrente do chamado BlueStakes, que é também um emulador, como a gente vai fazer para instalar e como a gente vai fazer para usar, vamos nessa. Primeiro de tudo, você vem aqui no seu site, no Google e coloca aqui Memo, deixa eu só fechar isso aqui, peraí, Memo, na hora que eu clicar aqui, então ele vai aparecer, o primeiro é que aparece aqui na tela, então você vai dar um clique aqui, é gratuito, vai aparecer essa tela aqui para você baixar e aqui vem, ó, Download, aí você vai dar um clique, ele não está baixando o programa, ele está baixando apenas o instalador do programa, então ele demora alguns segundos e vai fazer a instalação, aqui já está, eu vou dar um clique, é a versão 3, é uma versão atualizada, vocês viram que não tem segredo, já vai aparecer aqui o Next. Aqui que é o problema, quando você for instalar, você tem que tomar um cuidado, porque às vezes aparecem softwares para você instalar que vão sendo acoplados aí no seu computador, pois fica chato para tirar. Então aqui é o Next, daí ele vai falar assim, é, você não quer instalar o McPhee? Você fala aqui, decline, não instala. E aí também, ainda pergunta se você quer o Avast, também decline. E agora sim, ele vai começar a baixar o Memo. Esse processo aqui demora alguns segundos, depende muito da sua internet, para que o tamanho real dele é por volta de 400 MB, então é um tamanho considerável. Mas eu vou dar um pause aqui para que o milagre do vídeo aconteça, né, que já já a gente volta com ele já feito o download total. Voltando aqui então, ele acabou, deu 100%, ele já começa a instalação de forma automática. Enquanto ele vai concluindo aqui, eu vou falar uma coisinha para vocês. Pode ser que a hora que você for baixar, o seu computador reclame e fale que se trata de um vírus, mas não é. Acredite, é um software bacaninha, legal, não tem erro, sossegado, dá para você utilizar assim para as opções de aplicativo no computador. Ele vai falar assim, faz de conta o computador que você agora é um celular ou um tablet. E aí o computador vai se comportar como se fosse um celular ou um tablet. A configuração dele é simples de tudo, não tem segredo. E a gente vai dar a sequência aqui, assim que ele terminar essa verificação. Bom, assim que ele acaba a instalação dele, ele vai para o site lá do fabricante, a gente pode fechar esse site, não precisa, e dê um, ó, finish, e ele vai abrir o aplicativo. Então, vamos lá. Dei aqui o finish, ele vai abrir, ele vai criar aqui um ícone na sua hora de trabalho. É recomendado, dizem, inclusive os que utilizam, que ele tem um acelerador gráfico muito potente, então ele vai fazer o desempenho do software ser muito melhor. Então, esperamos que isso seja de fato verdade. Mas o que eu vou mostrar para vocês é que o manuseio dele só depende de você ter uma conta no Gmail. Eu vou, inclusive, tentar utilizar aquela conta que eu venho utilizando nas aulas, de teste mesmo. Então, é assim, então, ele oferece um design muito bonito, sofisticado, né, por ser um emulador. Então, vamos lá. Então, já está nos 92% aqui, ele só demora um pouco para abrir, mas depois que abrir, ele vai que vai, que é uma maravilha. Afinal, ele está transformando o seu computador, aparentemente, num celular, ou num tablet, como preferir. Olha lá, o Android está iniciando, ó, já está fazendo de conta que é, acho que pode tudo, né. Veja que aparece aqui até, ó, uns esqueminhas como se fosse realmente um celular. Aqui é uma tela de boas-vindas, né, que ele apresenta aqui uma espécie de tutorial. E eu vou fechar isso aqui para que a necessidade a gente continue aqui, não. Pera aí. Bom, depois de feito isso aqui, olha, ele aparece como se fosse um celular. Só para você ter uma ideia, está vendo esse configurador aqui? Existem dois configurados. E se você clicar aqui, você vai ver que ele vai aparecer aqui, ó, aspectos iguais a de um celular. E o lance é o seguinte. Pera aí que já está carregando. Aqui em cima, conforme você vai abrir, ele vai aparecer nas telas, ó. Se você quiser, ó, aqui, ó. Configuração igualzinho de um celular. Enquanto eu estava utilizando de memória, de som e tudo mais. Então, eu vou fechar porque, ó, é no Xzinho aqui em cima. Então, é só se clicar ele volta na tela inicial. Bom, vamos lá. Como é que eu faço para fazer a conexão, né? Ó, só vou clicar aqui no Play Store. Pode ser que ele peça para eu fazer uma conexão com o e-mail. Ó, fazer login. É o mesmo jeito que você usa para fazer pelo celular. Você clicou, ele vai verificar os dados. Se você já tiver logado com alguma conta do Gmail, já pega automaticamente. Se não, ele dá uma reclamada aqui e vai adiante. Vou dar um pause enquanto ele carrega. Olha lá, ele caiu na tela de login. Eu deixei a tela ampliada aqui, tá? Para vocês verem aqui. Então, ó, vamos ver se ele consegue pegar um e-mail. Deixa eu ver aqui. Ah, vou pôr o e-mail do Estado. E vou dar o próximo. Opa. E vou fazer o login com a minha senha. Bom, uma vez que ele carregou o login, você vai perceber... Ó, deu um erro aqui no meu login. Acho que eu coloquei errado a minha senha. Mas vamos ver aqui. Está verificando os dados aqui. Continuando, então, eu alterei aqui o meu login, porque aquele meu e-mail não estava funcionando. Então, ó lá. Uma vez ele fez o login, primeiro você vem aqui no Concordo, porque ele está replicando aqui a instalação. Estou usando um e-mail, você pode ver de teste. Posso criar um e-mail só para isso daqui. E ele vai carregar os serviços, então, do Google. Ele vai perguntar se você quer fazer backup no Google Drive. Você aceita, porque é legal mesmo. Porque sempre você ter uma cópia daquilo que você vai utilizando. Vou fechar a P aqui. Não sei por que aconteceu isso. Não, agora não. Bom, aí eu abri aqui o Google Play. Ó, eu vou voltar na tela de início aqui, então. Só para que a gente possa recomeçar aqui o nosso trabalho. Na tela de início, eu vou no Play Store. Aí eu vou baixar um jogo, um game qualquer. Então, olha só que facilidade que é. Vou baixar um jogo aqui de naves. Naves espaciais. Veja o que aparece aqui para mim, ó. Vários tipos aqui, como se... Está se comportando mesmo como se fosse um celular. Vou mandar instalar. Ele demora o seu tempo necessário para a instalação. Mas isso aqui não é só para games. Isso aqui serve para qualquer tipo de aplicativo que rode no celular. Que você queira que ele seja utilizado no computador. Então, é muito bacana. Porque você vai perceber que ele te dá outras opções, né? Porque realmente tem software que só vai rodar em celular. E é um dos melhores emuladores que existe no momento. E o melhor de tudo, é grátis. De boa. Tá certo? Então, ele acabou de baixar aqui. Ele já vai... Já instalou. Olha lá. Vou abrir. Ele vai já ficar no formato já do celular. E já vai aparecer aqui o meu joguinho que eu acabei de baixar. Esse aqui são os melhores joguinhos que tem os antigos, né? Demora o tempo mesmo que demora no celular, que é normal, né? Depende do computador, o meu já está tão carregado que ele demora para carregar qualquer coisa, mas... Bom, vamos nessa. Então, veja que ele carregou o joguinho, ó. Eu vou aqui com o meu mouse, já vou aqui. Esse joguinho é muito legal pra caramba. Eu gosto dele. Eu sou ruim pra dedéu, mas olha isso. Esse aqui é só um game. Mas você pode baixar qualquer coisa que você quiser. Eu vou dar um pause aqui, né? Vou fechar isso aqui. Ó, xizinho aqui. Só clicar aqui, você vai encerrando. E a gente vai voltando para a tela inicial. Então, eu já estou aqui na tela do Play Store. Posso baixar o que quiser aqui, como se fosse o mesmo meu celular. E eu espero ter ajudado, ter acrescentado alguma coisa pra vocês. Ó, fechou. Encerrou a situação aqui, já era. Se eu quiser abrir, ó. Veja que ele criou dois ícones aqui. Eu vou abrir pelo Memo. Não pelo Memo, o Multimemo. O Memo. Ele vai carregar novamente pra configuração dele. É bacana que dá pra você pegar, inclusive, a sua câmera. É, utilizar aqui no, nesse emulador. A câmera como se fosse a câmera do celular. No caso, ele vai pegar, se você tiver com o notebook, a câmera do seu notebook. Como que ele faz isso? Aí você vai ver que vai ter, é, outro item de configuração. Que não é do celular, que é esse aqui do lado direito. Se você clicar aqui, você vai ver, ó. O mecanismo. Isso aqui é uma configuração padrão. Pra ele se tornar um pouco mais rápido, ou não, ó. Ele vai falar assim, ó. Você utiliza uma memória de 4 RAM ou superior. Que é o que ele consegue localizar. No caso, deixa isso aqui mesmo. Tá bom demais, ó. Os demais são menos memória. O PGL, é, acontece pra alguns aplicativos que só funcionam no PGL. Se der erro de funcionamento, você vem aqui e muda pra DirectX. E aqui não precisa colocar o acelerador gráfico, tá? O armazenamento, ele é feito dentro da velocidade de cache. O que que seria o cache? O que o seu processador, ele, é, executa ao mesmo tempo que ele tá funcionando em paralelo com a memória RAM. Ah, aqui tem umas teclas de atalho, ó, atalhos. Dispositivo, rede, não precisa mudar nada. Aparência, preferência. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é só isso mesmo. Não tem nem o que alterar. Ah, sim. O drive de áudio, você vai utilizar o padrão do Windows. Ou se você tiver uma placa de rede instalada, aquela placa de rede. O dispositivo de microfone também é a mesma coisa, o padrão do Windows. E aí, só dar um OK. E, ó. Já era. Você pode mandar iniciar ou não. Eu vou colocar aí não. Vai vir umas propagandas aqui. Mas esse programa aqui vale a pena. Bom, como todas as obras que a gente vem aqui, trazendo aqui no site, eu espero ter acrescentado alguma coisa pra vocês. Estou abrindo um curso aqui de informática bem direcionado pra utilização do Word, do Excel, do PowerPoint, com as noções de Windows, que vai valer a pena. Eu vou disponibilizar pra vocês aí um link pra quem quiser se inscrever, tá certo? Agradeço pra quem chegou até aqui. Não esquece de dar um like aí no nosso vídeo e fazer um comentário. Valeu!